Olá, eu sou o Isaac. Sejam bem-vindos a mais um Torre Player aqui no Torre Pop. E olha aí, nós estamos de volta no Max Loucaço. Max Loucão, olha o bicho tá barburo, muito doido. E eu já dei uns upgrades nele aqui. Na verdade, ele tá com uma arma bem mais... vocês viram que eu tô bem mais avançada. Esse é o Forte do JIT. Acho que a gente nem viu nos outros gameplays. Mas é um Forte que ele encontra aqui, ele vai ajudando os caras. Você pode ir dando upgrades aqui na parada. Eu já dei upgrade em tudo. Construí tanque de água, construí fazenda de larva pra galera poder comer. Delícia! Deixa eu só mudar essa jaqueta dele, que é mais parecida com a do filme. Mas não é a armadura que eu tenho a última, a mais avançada. Upgradeado e nós vamos dar um rolê aqui. Dei uma mudada aqui, mudei a carcaça, até eu coloquei umas pinturas loucas. Aliás, deixa eu ver. Olha, eu tenho dois mil e sessenta e dois de sucato, moleque. Vai! Bom, vamos dar um rolê, né? Vamos brincar, vamos brincar. Que hoje eu quero pegar um comboio. Hoje eu tô afim de pegar um comboio. Vamos ver. Nossa, eu fiquei um tempinho sem jogar, já tô... Tô velho, tô velho, não lembro. Eu tô morrendo. Eu quis outro. Eu vou morrer. Então eu vou pegar um comboio no território dele, né, mano? Assim já diminui o nível de ameaça no território dele. Terridório, no território. O território dele tá um. Aqui é uma rota de comboio. Mas vamos embora. Opa! Ai, se lascar. Tem mais gente ou não? Só esse cara, né? É, acertou eu. Não tá dando certo isso, não, hein? Espera aí que eu vou dar um jeito nele. Uh! Isso aí. Tá atirando. Não, pera aí. Não vou parar no meio da estrada, né, pra consertar o ar. Ixi, nós é loucão. Vamo aí. Upi! Eu quero comemorar isso que eu quero fazer. E aí, tem dois caras aqui panguando, é isso mesmo? É? Estão querendo montar aqui o negócio, é? É? É muita porra nenhuma. Tá loucão? Você tá loucão, brother? Ah, mas tá atirando. Aqui, ó. Toma aí! Ai, 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 ai. Você me dá item aí que eu vi que você tem. Caraca! O cara não tá afim de brincar, não, hein? Vem cá, vem cá, vem cá, então. Vem cá, então. Cheguei, cheguei, cheguei. Aqui, ó, pro céu. Toma aí, também. Aí, eu já mandei tudo pra casa do Skambar. Vai, ó, rapaz. Tá pensando que pós-apocalipse é bagunça? Ah, ali, ó. Tá vendo? Sabe o que é aquilo ali? É aquilo ali que a gente quer, ó. É isso que a gente quer. É ele que nós vamos buscar. Vamos lá. Vamos lá. Está pronto o... O F-Altz. Então, vambora. Que se dane. Eu vivo, eu morro, eu vivo de novo. Isso aí. Então, você já segura aí, ó. Vamos aí. Ixi, peraí que eu rodei aqui. Ai, caralho. É, caralho. Mesmo os mais velhos querem armazenar. Ah, ah, ah. Ah, ah. Fiquei rodando uma hora aqui. Pô, tinha um cara em cima do capô do carro e eu nem achei ele. Que um blast! Ele... Ah, ali, 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 ó. Agora vai. Errou! É, eu desviei, né, pô. Falei que é, mas não foi. Toma! Esses trouxas. Isso aí, isso aí, isso aí. Nós é loucão. Cadê o comboio? Toma! Vixe! Ai, sai da minha frente. Você é louco. Olha lá, a poeira ali, ó. Olha lá. Aquela poeira que nós queremos. Bora. Você é louco, moleque. Ele não consegue chegar num negócio que já tem treta? Agora não é vai, hein? Ih, olha o sniper ali. Olha o Wesley, olha o Wesley, olha o Wesley, olha o Wesley. Pega o Wesley. Eita, mas enganchou bonito, mano. Era o Wesley, mano. Wesley sniper. Shhh. Fã, 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 fã. Toma aí. Ah, toma aí já logo, vai. Não, toma aí. Isso aí. Isso aí. Ah, moleque, tem um atrás de mim. Eu sei, eu sei, tá exposto. Toma, filha da mãe. Toma, filha da mãe. Eita, vai, vai, vai. Vai, hora do show, pô, vai. Pior que agora ele já tá fumando ali, ó. Tá fumegantemente fumegante. Vamos, vamos, vamos. Aí, aí, aí. Toma de sequência na sequência da por cima. Cadê, cadê o outro? Ai. Você é trouxa. Você não precisa explodir de perto, né, irmão? Você é trouxa. Cadê? Eu preciso do ornamento do capô. É o prêmio, tá ali. Vem na porrada aqui, então, seus trouxas. Isso mesmo, isso mesmo. Toma! Tá aí. Faz! Dois coelhos com a cara. Olha o corpinho caindo aí. Tá pensando o quê? Aqui é o Guerreiro das Estradas, rapaz. E o guerreiro, Mario. Essa foi a última que nós jamais vimos dele. Ele vive agora. Só nos meus memórias. Escapo! Ficou bonito! Guaraté louco! Tem alguém moscando ainda aqui? Sério, cara? Escapou! É isso aí.